Olá, tudo bem? Eu sou o Júnior Renda Direta. Vou começar com uma dose de inspiração diária para te ajudar a viver uma vida de vitória e abundância. Acredite, Deus planejou uma vida dessa para você. Por favor, compartilhe esse vídeo e dê o seu like. É muito importante isso para mim, tá ok? Hoje eu vou contar uma história para você verídica que aconteceu no Equador, isso mesmo. Um bebezinho de nome Júnior foi uma criança muito inspirada para sua mãe, ou seja, ela estava super ansiosa para que ele começasse a engatinhar. Só que um dia ela deixou ele dormindo em seu berço e foi cuidar dos seus afazeres. A sua mãe estava no jardim, só que quando estava ali olhando o jardim, de repente a sua casa começou a pegar fogo. Imagina o desespero daquela mãe, imagina, isso ficou totalmente, assim, ela ficou totalmente desnorteada, desesperada e imediatamente ela correu para tentar salvar o seu único bem, que é o seu filho. Algumas pessoas ainda tentaram impedi-la, mas como que você vai impedir uma mãe de socorrer o seu único filho? Não tem como, é impossível. Ela, com todo custo, entrou dentro da casa e viu o seu bebê ali. E no meio daquela fumaça, aquela chama, completamente o bebê ficou super assustado. A mãe pegou uma manta e o protegeu o seu filho. E aí, ela começou a sair correndo de lá. Só que o cabelo dela, isso, o cabelo dela, da mulher, acabou pegando fogo no cabelo dela. E aquele fogo, aquela chama, espalhou pelo seu rosto. Na mesma forma, ora, já tinha chegado a ambulância, o bombeiro e, na mesma hora, a senhora foi levada para o hospital. Mas aquelas queimaduras deixaram grandes cicatrizes profundas em todo o seu rosto. Sabe aquele bebê? Então, eu sondei a dizer que aquele garoto, o Júnior, cresceu, né? E se tornou um homem muito, mas muito rico. Logo cedo, ele foi morar em uma cidade bem longe da sua mãe. Mas por quê? Sabe por quê? Na verdade, ele tinha, era muita vergonha dela, das suas cicatrizes. E quando sempre alguém perguntava, ô Júnior, sobre a sua mãe, ele dizia, não, a minha mãe? Ah, eu não sei, né? Sei nem, não sei se ele acha que eu sou um filho adotivo. Ou seja, ele não reconhecia ela como mãe. Aquela mulher que ele falava, ele falava assim, aquela mulher horrível, com certeza, não é a minha mãe. Não, imagina só, ela não é a minha mãe. Ele falou tanto isso, mas tanto isso, tantas essas coisas, que para todo mundo da sua cidade, que acabou chegando, o que ele falou foi para a sua mãe. E a mãe descobriu e ficou muito, mas muito chateada. É o que eu falo para você. Ele falou tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, tanta coisa, coisa, mas tanta coisa, mas falou muito, que a sua mãe descobriu que ele falava isso. Ou seja, chegou no ouvido da sua mãe. Muito triste, a sua mãe ficou totalmente arrasada. Então, ela decidiu fazer uma viagem até a cidade onde o seu filho morava, para explicar a ele por que ela tinha essa cicatriz, para revelar um assunto do passado, que até aquele momento, ela havia lutado para esconder. Só que, infelizmente, ela pegou um ônibus que levava para a cidade onde o filho dela morava e aconteceu uma tragédia. O ônibus sofreu um acidente na estrada e a sua mãe não sobreviveu. Aquele homem, quando soube, não derramou uma, sequer, nenhuma lágrima. Ele foi até a cidade onde a mãe dele morava e, como a mãe dele era muito querida, havia muitas pessoas ali no velório da mãe, mas ele não deu muita importância. Ele não deu importância. Ele entrou na casa onde a sua mãe morava e começou a mexer nas papeladas. Ele estava, era atrás das escrituras dos imóveis que a mãe possuía. Só que ele acabou encontrando, foi o diário dela, da sua mãe. O que ele encontrou ali, o deixou completamente arrasado e desorientado. No diário, ele começou a ler, 10 de maio de 1985, eu fui a vencedora do concurso de Miss Beleza da Cidade. 20 de agosto de 1987, meu amado esposo faleceu em um acidente. Eu estou grávida de sete meses. 26 de abril de 1989, salvei o meu filho querido de um incêndio em nossa residência e acabei queimando o meu cabelo, o meu rosto, que me deixaram com cicatrizes profundas. Aquele homem, naquele instante, perdeu o seu chão e ele sentiu uma mistura de remorso com culpa e começou a chorar descontroladamente. Só que não teria mais nada a fazer. Sabe por quê? Já era tarde demais, infelizmente. Olha, deixa eu te falar uma coisa aqui muito importante. A sua mãe não pode ser a mãe perfeita, mas ela é a única pessoa neste mundo que seria capaz de dar a vida dela para salvar a sua vida. Sabe disso? Essa é a atitude de uma mãe por amor. Por isso, enquanto você ainda a possui, cuide, valorize e se faça sempre presente na vida da sua mãe. Se essa mensagem se conectou com você, eu peço por favor, compartilhe esse vídeo, porque a gente precisa passar essa imagem para a próxima pessoa que vê esse vídeo. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho